O município de Angra dos Reis, no litoral sul-fluminense, vai receber 5 milhões de reais para a recuperação das áreas afetadas pelas fortes chuvas no início deste ano. O município terá prazo de um ano para executar as obras. 120 mil pessoas devem ser beneficiadas. O Ministério da Integração conta com um sistema de reconhecimento de desastres que de março a junho registrou o aumento de 62% na adesão de novos municípios. Com isso, o número de cidades inscritas no sistema ultrapassa 1.900.